Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Criativo Online, Rede Criativa de Comunicação, cidade de São Miguel das Matas, o doutor Ismar Vilas Boas, filho da terra, que falou um pouco, discorreu com muita propriedade sobre a história de São Miguel das Matas, que nesta quinta-feira, dia 8 de junho, completa os seus 126 anos de emancipação político-administrativa. A plateia te aplaudiu, porque tu falaste com muita propriedade e em algum momento você até, eu vou utilizar o termo você, me permita, por favor, pela relação que a gente sabe que você tem com São Miguel das Matas, você se emocionou por perceber que muitas pessoas passaram por São Miguel das Matas e não deixaram aquilo que deveriam deixar de forma positiva. São Miguel, claro que está no meu coração, nasci aqui, amo essa terra, sem demagogia, não quero ser candidato a nada, quero somente que me permitam ser cidadão desse lugar a vida toda e morrer um dia e enterrar-me aqui. Mas é realmente uma história muito bonita, eu não imaginava que fosse tanta. Umas férias que eu tive, precisando escrever um livro sobre a história de meu pai, que eu achava injustiça, caso ele viesse faltar um dia, ninguém sabia realmente o que se passou como história na vida daquele homem. E para escrever a história de meu pai, eu tinha que também conhecer a história do lugar onde ele viveu, a história da região onde ele trabalhou. E eu fui então, sem dinheiro, uma vez, estava para viajar na Sérvia, fui para o Arquivo Público do Estado e levei 30 dias ao caso lá dentro, para tudo quanto fosse livro, tudo quanto fosse rascunho, tudo quanto fosse rabisco, que falasse São Miguel das Matas. E descobri uma história linda, 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 e que hoje tenho a maior honra de ter conhecimento e transmitir sempre que eu posso a quem tem interesse em saber. Você falou um pouco da família maia, que as pessoas pouco lembram disso, né? É, a família maia foi a primeira família que realmente nasceu, criou aqui em São Miguel, que provavelmente era descendente de uma índia maia, criada pelos jesuítas em Jaguaribe, e que depois de grande, quando os jesuítas foram embora do Brasil, pelo barqueiro de Pombal que expulsou os jesuítas, ela casou com a Alexandre Bittencourt, que é um dos fundadores da Estrada de Ferro Nazaré, foi senador do Império. Mas o pai desse Alexandre, que era casado com o Úrsula Maria das Virgens, que herdou essa capitania, ou essa Céssia Maria, que ia de Jaguaribe até a Serra da Jibóia, com 12 léguas de extensão, o Úrsula Maria das Virgens não tinha sobrenome. Você vê que eram três nomes, Úrsula, Maria e das Virgens, por ser uma pessoa criada certamente pelos religiosos, tomou esse nome. Mas quando o filho dela nasceu, casada com esse Alexandre Bittencourt, o filho dela nasceu, também chamou Alexandre, e passou a chamar Alexandre Maia Bittencourt. Aí surgiu a primeira vez que a gente ouve falar o nome Maia, que provavelmente tem muita correlação com aquele monumento indígena que eu descobri aqui no Rio Vermelho, que é uma esfinge de um javali, que é o único monumento de porte conhecido no Brasil até hoje, mede mais ou menos uns 3 metros de altura por uns 5 metros de comprimento, entre São Miguel e Elísio Medrado, e Elísio Medrado, não é mais do Rio Vermelho. Então eu chamei de esfinge do Rio Vermelho, já vieram vários estudiosos olhar, confirmaram que realmente se trata de um objeto indígena de porte, que é o único do Brasil até o momento conhecido, inclusive o secretário de Educação já veio ali, gente do patrimônio histórico já veio ali, já fizemos palestras em Elísio Medrado sobre aquele monumento, a conscientização da população para que conservem, que infelizmente isso não tenha acontecido, e que é o monumento mais importante da cultura indígena conhecida no Brasil. Falta ainda a calculação, essa conscientização de que a gente fez essa lápis é o patrimônio? Claro, claro, e a cultura, entender que aquilo, apesar de ser pedra, não ter ouro, não ter diamante, que na época pensava que eu estava quebrando lá, que eu estava procurando ouro e diamante, o ouro e diamante é o que está lá, é o granito mesmo, trabalhado pelos indígenas de uma forma como foi posto. Inclusive se pode até aventar a possibilidade de ser ainda uma da época em que a África era colada com o Brasil. Quando você fala de maia, você está se referindo aos maias incas? Eu estou falando de maia já da cultura indígena da América Central, de civilização avançada, que foi justamente na época, claro, mais recente, antes, depois de, claro, muito tempo depois que o Brasil se separou da África, mas ainda é uma cultura muito antiga, na época dos faraóis lá no Egito, enquanto está existindo a cultura faraônica lá no Egito, aqui na América Central está desenvolvendo também a cultura maia, a asteca, aqui no Peru a cultura inca, mas por que eu relaciono com a família, com o maia, e não com os astecas, não com os incas? Porque os incas estavam mais na parte do Pacífico, lá no Peru, os astecas estavam mais lá no Golfo do México, indo mais para o norte do México, e quem realmente estava mais próximo de nós aqui era a cultura maia, a cultura da América Central, que também tem monumentos incríveis de pirâmides, de objetos muito importantes. E precedentes também do continente africano, né? Não, não, os maias eram americanos, são três culturas de indígenas importantes que realmente floresceram aqui na América, antes dos descobrimentos, eram os maias na América Central, os incas no Peru, mais ou menos onde hoje é o Peru, e os astecas lá onde hoje é o México. Então, eu digo que nós aqui tivemos a honra de ser visitados e até habitados pelos maias por causa dessa coincidência. Primeiro, o monumento se assemelha muito aos que existem na América Central. Segundo, por causa dessa origem dessa senhora que herdou tudo, que realmente é como se fosse uma recompensa dos jesuítas pela extinção do seu povo aqui nessa nossa região. A história é importante, quem não conhece sua história, não valoriza seu presente e não vai ter futuro. É realmente importante se conhecer essa história, embora pareça uma disciplina que não dá dinheiro para quem se inclina sobre ela, mas dá muito prazer em saber quem somos, o que somos, para onde vamos, é a história que nos ensina. Você falou um pouco da história do Cruzeiro de São Miguel das Matas, o Cruzeiro que é um ponto alto, e de lá dá para se perceber também o centro da cidade onde existiam tribos indígenas. Ali foi o último reduto indígena depois do gino ser expulso aqui de São Miguel da Aldeia, que seria ali no centro da cidade onde hoje a igreja é matriz, e conquista, né, conquistado o seu espaço. Eles refugiaram lá no Cruzeiro e lá foi o último, digamos assim, embate que eles tiveram de resistência. E ali, dali, ninguém mais tem notícia, eles foram transportados como gado para as colônias que o governo implantava em determinado município, principalmente em Porto Seguro, então todos foram mandados para lá e acabou todos com a cultura. Você não encontra hoje um bisneto de indígena aqui em São Miguel das Matas, infelizmente, não é? Eu não encontro, não encontro. Até as pessoas mais semelhantes aos indígenas daqui são retirantes que vieram da seca. O pessoal de Irará, de Irecê, o pessoal de Milton Lambança, por exemplo, tem muita semelhança com os indígenas. O pessoal de Dina, Dina, essa família de Antônio Bofim, tem muita semelhança física com os indígenas, mas eles vieram na época da seca, com falta de condição de trabalho lá, vieram do trabalho. Podia ser até indígenas, mas de outro... Podia ser indígenas de lá, mas aqui no São Miguel não faziam parte da nossa tribo inicial. Essa história do Arco Verde também fala, a tribo do Arco Verde, tribo do Arco Verde, não era tribo do Arco Verde, tinha aqui os cariris, que usavam às vezes flecha e madeira verde, que às vezes era madeira verde que enfeitava os arcos, mas era a cultura e a nação era cariri, que ia daqui até Paraíba. E os índios cariris eram muito cultos, eram muito inteligentes, muito ardis, e sobreviveram muito tempo e deram um trabalho a quem quis exterminá-los. A civilização europeia é a civilização avançada, é um povo indígena. Já dominava essa técnica que hoje é guerrilha, que chama de guerrilha, e eles já dominavam isso com toda a categoria. A comunhão é sequentinha dos índios, para sobreviver e cuidar da terra que ela sobreviveu, da terra mãe. Mas não soubemos conviver com eles e nem com nossos arrematos, infelizmente. É, claro. A família, aquele sobrado da Dona Pinha ali, que depois ficou com a família, ali tinha um sobrado antigo, com um salão grande embaixo, que era onde os índios se reuniam, e tinha a parte de habitada, que seria onde tinha os aposentos do proprietário, mais alta, você subia uma escada, ficava na parte mais alta, onde hoje é o primeiro andado do bar. E aquela parte do fundo, onde hoje tem mestre Guilhermino, outras vendas por ali, ali era um grande salão, de terra batida, e às vezes depois veio tijolo de cerâmica, muito bonito, com fogão grande no fundo, você vê que era um lugar mesmo para se reunir muita gente, onde os índios vinham, e eram acolhidos ali, e tentavam ser catequizados pelos jesuítas. Enquanto existiam os jesuítas, eles foram realmente protegidos. Depois que os jesuítas foram expulsos, e vieram os franciscanos, aí nossa cultura indígena foi para o Beleléu. O doutor também falou com relação ao desmatamento, já se pensava no desmatamento há muito tempo atrás. Mas é uma pena que aquela placa colocada aqui, onde nós estamos, aqui próximo, onde estamos... Exatamente, exatamente, já foi inclusive retirada por Wanda, não existe mais nenhum lugar. E ninguém nem sabe o motivo que está aquilo ali. Aqui era para fazer lembrar que já existia lei, e lei sempre existiu, proibindo o desmatamento, punindo quem contrariasse, mas tinha que ser seguida. Então não é falta de lei que o nosso país está indo pela ribanceira abaixo. Lei temos muito, temos que cumprir as leis, e essa lei sobre a preservação ambiental já existe em São Miguel desde os anos de 1700. Para finalizar, doutor, existem planos, é claro, futuros teus, para que possa solidificar ainda mais esse teu carinho por São Miguel das Mata. Temos, temos um plano. Eu, junto com o Mano Castro, é um fotógrafo e escritor. O Manoel passou aqui em São Miguel das Mata, certamente também. Eu gosto muito dele, admiro muito o trabalho dele. Também é uma pessoa interessada em avivar a cultura de São Miguel. A gente está com um projeto aí, junto com o prefeito Zé Renato e toda a população, para a gente se unir, fazer um memorial da cidade, um centro cultural, tudo junto, uma biblioteca. E temos um local específico para dinamizar essa cultura e fomentar essas histórias e ajudar talentos que queiram aqui da nossa terra a seguir por esse... O que é que você diz da gestão pública municipal? O que é que tem sentido da população de São Miguel das Mata, sempre que retorna a São Miguel das Matas? Porque, embora não esteja mais trabalhando aqui, mas essa relação com São Miguel nunca... Não, não pode. Não pode. E eu, às vezes, até desagrado os meus amigos gestores, mas não deixo de ser autêntico, não deixo de dizer o que eu penso. Às vezes eu digo de uma forma, talvez, impensada, de uma forma, talvez, precipitada, mas, no fundo, no fundo, eu quero o bem de São Miguel. Mas você precisa de quem tem carinho para o São Miguel das Mataas, né? Eu quero o bem de São Miguel, não tem interesse nenhum político aqui. Infelizmente, nem votar aqui mais eu vou poder, porque eu sou um cara muito honesto, muito sério. Eu acho que tem onde... Se existe um domicílio eleitoral, não posso fazer uma falsidade ideológica e dizer que resido aqui sem residir para obter o título de São Miguel. Eu vou votar, a partir da próxima eleição, no município de Veracruz, que é onde eu resido. Mas meu coração e minha mente, minhas energias todas, sempre serão voltadas para aqui. Sem me dar uma agurgia. Eu amo essa terra. Pois é ela como tivesse e é do amor de quem tiver. E os atuais, os últimos gestores, eu tenho felicidade de ajudar e não me arrependo. Cada um faz dentro das suas possibilidades. A gente precisa de voos mais altos, sair dessa administração remerende, feijão com arroz. O São Miguel merece voos mais altos, mais calma, projetos melhores, que a gente possa realmente deixar para os nossos futuros descendentes coisas que realmente ajudem eles a progredir na vida. Legenda Adriana Zanotto